Fala rapaziada, beleza? Wolfie aqui, sejam bem-vindos a mais um vídeo E bom pessoal, hoje eu tô aqui pra falar de um jogo muito épico que vai lançar em 2016 Olha essa chuva mano, olha essa chuva que sinistra velho Olha isso Bizarro né cara, caraca Bom, que jogo que é que vai lançar aí galerinha? Mano, vai lançar um jogo chamado Pokémon GO Sim, Pokémon GO Que vai ser tipo um simulador de Pokémon no seu celular galera Então mano, você vai poder sair procurando Pokémon por aí né Aí eu já imagino o caso, aquele bonezinho dele, sabe que ele grava os vídeos de Pokémon Sair assim, tá ligado? Sair, aí ele achou um Pokémon, tá ligado? Ele vai pegar o celular dele aqui assim ó, que é o celular Ele vai pegar o celular dele E vamos batalhar! E ele falou que ele vai realmente fazer isso aí Tipo, sair por aí pegando Pokémon GO Mas vai ser um jogo muito louco porque mano, vai ser um Pokémon na vida real, tá ligado? Eu tô muito ansioso pra esse jogo também né mano Imagina só galera, assim Aqui no Brasil não spawna, por exemplo, Charizard Eu tenho que ir pra Argentina pegar Eu não vou porque eu trabalho, eu tenho meu canal e tudo mais Mas imagina tipo, gente que é fissuradaça em Pokémon Certeza que eles vão mano, tá ligado? Então vai ser um negócio muito louco velho A galera vai sair de casa mano, na loucura pro Pokémon A galera vai viajar mano, países pra pegar alguns Pokémons Vai ser um negócio muito louco, tá ligado? Vamos esperar aí né, em 2016 Eu acho que vai ser muito da hora Imagina ó, tem dois Pokémon por exemplo Dois Pikachu aqui ó Eu tenho alguns Pokémons aqui ó Imagina, tem tudo isso daqui ó Ai caiu no meu pé do durante Imagina, tem esses Pokémons aqui ó Tem um Gengar também, um Gengar chega assim ó Eu sou o Pokémon Fantasma Eu vou roubar tudo Bom, eu vou me esperar aí Eu acho que vai ser muito louco esse jogo aí Com certeza eu vou gravar pra vocês Vou gravar com a câmera, tipo assim Apontando pro celular, tá ligado? Vendo pegar alguns Pokémons Também vou gravar mano Vou gravar muita coisa esse jogo velho Então fiquem ligados aí né Bom, comentem embaixo Estão ansiosos pra esse jogo aí Então comentem embaixo Eu tô ansioso Falar pra você, eu tô ansioso Pelo trailer eu tô muito ansioso Sério mesmo Então comentem aí embaixo galera E é isso aí, beleza? Então é isso aí galerinha Eu espero que vocês tenham gostado Se você curtiu, você já sabe Você deixa aquele like E aquele favor aí tem embaixo Que é muito bonito pro vídeo E para o canal, beleza? E é isso aí Bom, já tivemos dois vídeos de Pokémon também Eu estou viciado em Pokémon Então é isso aí galerinha Então vou ficando com o vídeo por aqui Eu espero que vocês tenham gostado Aqui embaixo tem o meu Twitter Meu Instagram E meu Snapchat Me segue lá também que é muito importante E é nóis galera Um beijo Um abraço E fui! Um beijo Um beijo E aí